João Alberto de Oliveira Lima, possui graduação em ciência da computação pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em engenharia de software pela UNB, doutorado em ciência da informação também pela UNB. O seu doutorado foi realizado sob orientação do professor Murilo, contou com estágio na Universidade de Bolonha, na Itália. Trabalha como analista de informática legislativa no Senado Federal Prodazen, onde lidera o projeto LexML, Rede de Informação Legislativa e Jurídica, que nós conhecemos muito bem. Desde 2008, é listado como um dos contribuidores da especificação FRBR. Vamos lá. Coragem. Obrigado. Pessoal, bom dia. Inicialmente, parabenizar pelo dia da classe. Dizer que é uma honra estar aqui com o professor Murilo, Christian, Marcel. Agradecer o convite da Ieda e espero atender a expectativa. Vamos começar, direto ao assunto que não é mais atrasado, por um poema do Antônio Cícero, Guardar. Ele é filósofo também. O que é que ele fala? Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Acho que esse poema resume bem a missão do bibliotecário. A gente tem vários exemplos de bibliotecários que arriscaram a própria vida pelo guardar o acervo da biblioteca, no caso, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial. E o símbolo do bibliotecário não é à toa que é a lâmpada de Aladim, representa a incessante vigília. E aí eu pergunto, a lâmpada de Aladim responde aos nossos desejos e se a gente fosse coisificar essa lâmpada de Aladim, o que é que ela seria na biblioteca? O catálogo. O catálogo é a lâmpada de Aladim. Ela que responde os nossos desejos de informação. E será que o avanço dos catálogos acompanhou, por exemplo, o avanço da tecnologia? Será que a gente não está usando o catálogo hoje da mesma forma que usávamos há 20 anos atrás? Então, a informação, esse objeto da guarda, é fundamental para o exercício da cidadania, é a matéria-prima do processo legislativo, judicial e administrativo. Então, da mesma forma que um chefe vai ao mercado pegar a melhor matéria-prima, eu acho que todo servidor tem que ir à biblioteca para ter esse acesso à melhor matéria-prima. O problema atual não é a falta de informação, é o excesso. Somos testemunha hoje de um novo evento de exploração, de explosão informacional. Não é a primeira vez. Retomando rapidamente o próximo slide. Se a gente ver, por exemplo, a biblioteca da Alexandria, dois mil anos atrás, já existia esse desejo de abrangência. Os navios que aportavam tinham seus rolos lá, os manuscritos confiscados, eram copiados e, às vezes, era devolvida a cópia. O original ficava lá na biblioteca da Alexandria. Com a inversão da impressão com tipos móveis, para vocês terem ideia, em 50 anos, foram criadas 20 milhões de cópias de 10 a 15 mil títulos. Na era dos manuscritos, em mil anos, um milhão de cópias. Significa que 20 vezes vezes mais tempo, 20 vezes menos cópias. Então, realmente, era uma explosão. E, nessa época, o Conrad Gessner criou uma primeira bibliografia exaustiva da época, com 10 mil obras, 3 mil autores, em latim, grego e hebraico. E, de forma inédita, em 1548, ele criou o Pandecta, que era o índice de assuntos dos livros. O primeiro índice de assuntos de livros foi esse Pandecta e organizava em 21 áreas de conhecimento. Próxima página, é possível ver aqui a Biblioteca Universalis, o Pandecta, as 21 áreas, inclusive a área de direito está aqui, eram três índices. E foi, realmente, muito interessante. Essa obra tem na Biblioteca Nacional, o estado dela não está boa, mas é uma evidência dessa época. Próximo catálogo para a academia, em 1674, o professor Schneider. O professor Moreira já falou do MIMEX, do Bill Bush. E o que vemos hoje é o quê? Um novo suporte que aparece, o suporte digital, o papel e o digital, eles vão conviver durante muito tempo. E, na prática, o que ocorre é uma convergência digital? Todos os objetos e bibliotecas, museus e arquivos podem ser representados com a sequência de zeros e uns. Como toda novidade, tem vantagens e desvantagens. Próximo slide. Então, por exemplo, uma coisa interessantíssima, a europeana, você, nesse site, encontra mais de 20 milhões de itens de mais de 2 mil arquivos, bibliotecas e museus. Essa convergência das instituições de memórias, com certeza, vai ser uma tendência para o futuro. O cidadão não quer saber se é biblioteca, museu. Aqui eu fiz a pesquisa de Santos Dumont e peguei tanto livros como imagens. Então, essa convergência também dos acervos é uma tendência. Próximo slide. Então, esse novo suporte digital traz vários desafios, essa questão da intangibilidade, você não vê mais o objeto físico, o seu arquivo precisa, o seu objeto informacional precisa ser mediado pelo computador. E traz, como o professor Murilo falou, a questão da preservação digital, que é um problema não só das bibliotecas, como também dos museus e arquivos. Como eu falei, vantagens e desvantagens. Teremos a convivência dos dois suportes e aproveito para compartilhar duas experiências simples, mas que eu acho que no dia a dia, não sei se vocês já fizeram isso, às vezes, eu, quando vou fazer uma leitura profunda em livro, ler com concentração, eu gosto de ter o livro de papel na mão, mas eu também uso o digital. Vamos ver o próximo slide. Por exemplo, aqui eu estou lendo um livro da Isvenonius e fiz a pesquisa de uma palavra e vi todas as ocorrências dessa palavra. Isso me economiza muito tempo, essa parceria. E também um outro exemplo, agora usando o Google Books, próximo slide, a gente sabe que todo conhecimento científico é baseado nessa questão da criação do texto pela intertextualidade, um autor citando vários outros. Então, eu peguei aqui, por exemplo, o início de uma citação do Patrick Wilson, desse livro Two Kines of Power, eu acho um dos melhores livros da ciência da informação, ele é um filósofo, inclusive tem visualização completa no Google Books. Então, pesquisando uma frase, é possível saber todos os outros livros que usaram essa frase, no caso que é uma citação, até o original do livro. Então, isso acelera muito, principalmente para o pesquisador que está em busca do que existe publicado nesse assunto, acelera muito a sua pesquisa. Mas, voltando para o nosso tema, como é que está o meu tempo aí, Cris? Dez minutos. Organizar a informação, satisfazer a necessidade de informação do usuário no menor tempo possível, é uma lei vigente lá de Raganata, poupar o tempo do leitor. Isso é o objetivo de organizar a informação. E, para recuperar, é importante lembrar das três modalidades, a pesquisa, a navegação e a disseminação. É importante frisar que o usuário usa sempre a pesquisa da navegação em conjunto. Então, todo link que você faz entre dois objetos, é importante que a navegação esteja da melhor forma possível. Por exemplo, no catálogo do Aleph, quando você cadastra um livro que cita normas, você consegue navegar do livro para a base de legislação. Mas, e da base de legislação para o livro, por que não? Se a informação já está cadastrada. Então, a gente vai ver que essa navegação tem que ser bem tratada pelo sistema de informação. Próximo slide. Então, pessoal, relembrando lá, a lâmpada de Aladim, tem uma citação de Lubetsky, vocês viram que essa área é muito boa para se viver, mais de 100 anos que ele viveu. Mas, veja só, o catálogo tem que dizer mais do que você pergunta para ele. O catálogo tem... A resposta de um bom catálogo não é dizer tem ou não tem, sim ou não. O catálogo não é um inventário. O catálogo tem que dizer quais as edições que essa obra tem, quais as traduções que essa obra tem, tudo no menor tempo possível, organizado para o usuário. E isso, infelizmente, hoje, as ferramentas de gestão bibliográfica não fazem isso de uma forma rápida, simples. Vamos em frente. Então, tem esse trabalho da Fernanda Moreno, que está aqui presente, que ela estudou os catálogos. Em busca dos objetivos bibliográficos, um estudo sobre catálogos, tese da UNB definida no ano passado, sobre a orientação da professora Marisa Brascher. E ela parte da constatação da Borgman, que, em 86, perguntou por que os catálogos são difíceis de usar. Em 96, ela perguntou por que os catálogos ainda são difíceis de usar. E, hoje, os catálogos, a gente vê que não são fáceis de usar. Então, o trabalho da Fernanda já está na biblioteca digital da UNB, lá. Eu recomendo que vocês leiam. Mas, retomando isso, existe uma solução da IFLA, que já foi editada em 98, que melhora a estruturação do catálogo, melhora a estruturação dos objetos desse universo bibliográfico, que é o modelo FRBR. Para vocês terem ideia, o FRBR teve um impacto tão grande que o que seria a ACR3 não vai mais existir. vai existir agora o RDA. Por quê? Porque houve uma mudança na terminologia, nas entidades que formam estrutura do catálogo. Então, eles criaram o RDA, já está aí, e isso representa uma mudança muito grande. A última versão do FRBR-OO foi editada agora em 2012, a versão mais recente. Mas, esse FRBR também convive com o FRBR original. Próximo slide. E não daria para falar do FRBR em detalhes. Tá. Eu vou tentar falar o FRBR em quatro frases. Veja só. A palavra livro, ela tem uma sobrecarga semântica. Às vezes, quer significar várias coisas. Por exemplo, José, por favor, devolva o meu livro. O livro aqui está como objeto físico. Poderia ser meu chapéu. Você já leu o livro Fogo Morto, de José Língio do Rego? Veja essa outra frase. Ao ler o livro O Nome da Rosa, você acha que lê Humberto Eco? Ou leu o texto que o tradutor escreveu? Uma obra derivada. Ao vendedor de uma livraria, você tem esse livro com encarnação brochura? Veja só. Esse livro que eu estou referenciando aí é um tipo de produto. Eu quero a mesma edição, mas com encarnação brochura. Eu poderia pedir um sorvete com calda de chocolate. É um tipo de sorvete. Então, próximo slide. No primeiro, o livro é um objeto físico. O livro é a obra do autor. No terceiro, o livro é um texto traduzido. Isso é uma expressão. Em seguida, aqui o livro é um tipo de manifestação, um tipo de produto. Então, são quatro entidades totalmente diferentes. Se o catálogo de um produto comercial não trata essas quatro entidades de forma diferente, você não vai ter a gestão da sua informação feita de forma mais otimizada. Então, esse aqui é o resumo do modelo FRBR. Uma obra se relaciona por uma expressão, que é um objeto linguístico. Esse objeto linguístico é incorporado numa manifestação, que é um objeto de produção. Essa manifestação é exemplificada pelo item, que é um objeto físico. Esse objeto físico pode ser o livro em papel, pode ser o arquivo PDF, pode ser o arquivo HTML, mas é um objeto físico. Está certo? E continuando. Então, por exemplo, a lista dos Países das Maravilhas é uma obra com 51 expressões, deve ser o número de traduções, 1.267 manifestações e 26 mil itens do cartálogo do WorldCat. Então, essa estruturação é fundamental. E outra coisa, você só vai indexar assunto de obra. Não precisa cada nova edição do livro indexar assunto de manifestação, que é o que é feito hoje. Então, você vai racionalizar o trabalho da biblioteca. Continuando. Então, pessoal, para exemplificar esse conceito do FRBR, vamos falar um pouquinho do LexML, que é a Rede de Informação Legislativa e Jurídica. É uma iniciativa da TI Controle, que está sendo implementada pelo Senado Federal. A missão é o quê? Organizar a informação legislativa e jurídica do Brasil. É uma missão bem ampla. E, pela missão, a gente queria que, desde o começo, tivesse não só a participação do bibliotecário, mas, principalmente, de bibliotecário, porque é organizar a informação. E essa resposta nós tivemos. Os bibliotecários de várias instituições de Brasília estão envolvidos, alguns aqui estão presentes. Então, hoje, o LexML tem mais de 3 milhões de documentos e proposições legislativas, legislação, jurisprudência, doutrina e outras manifestações, não só no nível federal, mas estadual, distrital e municipal. A doutrina foi incorporada em junho do ano passado. E a doutrina tem um papel importantíssimo. Ela tem um papel de aclaramento e de organização do direito, de apresentação sistemática do sistema jurídico e das soluções por ele consagradas e que ele compete integrar progressivamente. Então, faltava essa peça-chave, que era a doutrina. Mas, fizemos uma integração com a doutrina de uma forma inovadora, que nós vamos ver agora. Então, essa integração representa o quê? Primeiro, isso aqui, FRBRização, nome feio, mas, até nos Estados Unidos, eles usam esse nome também. Você tem o agrupamento das edições, pelas obras, expressão, manifestação e item, por tempo do leitor e é ineto no Brasil, com exceção fora das universidades. Por que fora das universidades? Porque a Fernanda fez o mestrado dela usando a FGV, a parte das obras de Jorge Amado. Então, ela fez essa FRBRização em 2006. Não é isso? Outra coisa que representa a navegação da doutrina para a norma e da norma para a doutrina. Outra coisa, a navegação pela classificação. E a classificação também é indexada. Isso também é inovador. Nós vamos ver como é que funciona. Nós vamos ver, e proparei específico para essa apresentação, essa característica de auxílio no desenvolvimento de acervo. Eu posso perguntar, por exemplo, quais os livros de direito constitucional que existem na Câmara, no Senado e no STJ e não existem no STF, que era bom que tivesse, por causa do assunto. Vamos ver. Melhoria da qualidade... Ah, sim. O último passo é o seguinte. Voltando. A melhoria da qualidade dos registros bibliográficos. Nós vamos ver que, na hora que essas edições foram agrupadas, a gente identifica erros na catalogação. Ou é o nome do autor que está errado, ou o nome da obra, acentuação e assim por diante. Então, qual o escopo que nós trabalhamos? Pegamos os primeiros dados da RVBI, em que o campo 080, 082 e 084 começava com o 34, as obras de direito, mas só de autores pessoais. Esse aí foi o escopo da primeira versão. Então, são 63 mil obras, 83 manifestações e 310 mil itens. Esse escopo vai ser aumentado, nós já estamos trabalhando nisso, o próximo slide, para incluir também capítulos de livros, revistas, artigos de revistas, recursos eletrônicos, inclusive as bibliotecas digitais da STJ, da Câmara e do Senado, e é possível também outras bibliotecas que não participem da rede. Pode também fazer parte desse acervo. Continuando. Então, pessoal, só para mostrar essa questão da navegação, aqui eu tenho a obra 1, edição 1, obra 1, edição 2, obra 1, edição 3. No marco, você vai para uma lei, ou essa lei, ou emenda constitucional. Nessa integração que nós fizemos, o próximo slide, veja só, o número de links de navegação aumentou muito. Não só da obra para a lei, mas também da lei para a obra. Tem a doutrina referenciada de cada lei daqui. E também, não só a referência dessa obra aqui, mas de outras obras. Então, nós, com essa integração, melhoramos muito a navegação entre os recursos. É melhor ver o exemplo. Assim, só mostrando a questão da CDDIR, nós pegamos, por exemplo, se esse livro 1 tem essa classificação, cada descrição aqui é indexada para essa obra. E, nesse caso aqui, no livro 2, cada descrição. Isso melhora muito o resultado da pesquisa, porque se você está pesquisando feticídio, por exemplo, a gente vai ver que a maioria dos registros está retornando devido à classificação, porque foi classificado nesse nível. Então, isso é automático. Próximo slide. Então, vamos exemplificar a parte final, viu, Christian? Pesquisar uma obra, observar os níveis, navegar para a legislação. Essa parte é mais rápida. Vamos lá. Então, aqui é a homepage do LexML. Nesse exemplo, eu coloquei Maria Helena Diniz. Já a palavra conflito, porque eu quero saber uma obra específica da Maria Helena Diniz. Marquei doutrina e mando encontrar. Isso aqui é a homepage do LexML, que lembra muito a do Google. Mas, tem algumas diferenças. Por exemplo, aqui eu não tenho pesquisar, tenho encontrar. Porque diz que o usuário gosta de encontrar. Quem gosta de pesquisar é o bibliotecário. Mas, para os bibliotecários, nós fizemos o quê? A pesquisa avançada. Não esquecemos. Então, vamos encontrar. Pode clicar aí. Próximo. Então, Maria Helena Diniz, conflito de normas. De cara, você já vê que a primeira edição dessa obra foi em 87, a última em 2009. Se você detalhar, clicando aqui, pode clicar. Conflito de normas. Próximo. Você vai ver, aqui é a descrição da obra. A nona edição 2009, com a imprenta, a descrição física. Clicando aqui, ver se o livro está emprestado ou não na rede Rubi. Aqui a localização no Senado, no STF, STJ e TJD, dessa edição específica. E a próxima edição já está aqui. E o link para a legislação. Continuando. Aqui você vê o quê? Esse é o nível da obra. Esse é o nível da expressão. Esse é o nível da manifestação. Clicando na localização, você vê o quê? Os itens. A posição de cada exemplar na estante de cada biblioteca. Isso é o FRBRização. Você tem esses quatro níveis. Hoje, o que é que temos? Manifestação e itens. É mais ou menos isso. Se você pesquisar uma obra de direito que é comum ter 40 edições, tem quantos registros marquem? 40 registros. Aqui só vai vir um. Então, continuando. Aqui eu tenho o 856, pode continuar. Aqui, as normas referenciadas dessa obra da Maria Helena Diniz. Eu tenho três leis que foram citadas da Constituição, duas leis da Constituição. Clicando numa lei dessa, veja que interessante. Próximo slide. Eu caio na lei do inquilinato. Tem o link da Imprensa Nacional, da Presidência da República. Câmara e Senado. E, mais embaixo, se eu descer, próximo slide, eu tenho todas as obras que citaram essa lei. A navegação bidirecional, da doutrina para a legislação e da legislação para a doutrina. Aí, você filtra aqui por qualquer palavra, qualquer classificação, é possível filtrar. E ordenar por esses campos. Está continuando? Agora, eu vou mostrar a navegação pela classificação. Como é que ela funciona? Pode ir. Você marca a doutrina e manda encontrar sem informar nada. Pode clicar. Ele diz, olha, eu tenho 63.558 itens dessa classificação aqui. Direito tem 4 mil. Direito canônico e eclesiástico, 173. Direito privado, 12 mil. Direito público, 33. E aqui, por idioma, também por autor e por biblioteca. É possível filtrar. Então, veja só. Clicando em direito público. Próximo slide. Vemos aqui direito administrativo, constitucional, internacional, militar. Clicando em direito constitucional. Próximo slide. Então, você está navegando pelas estantes de todas as bibliotecas da rede. Então, você navega pela classificação. Então, continuando o próximo slide. E o último, a novidade para hoje, especialmente, era isso. Quais obras de direito constitucional possuem exemplares na biblioteca do Senado, da Câmara, do STJ e não ocorrem na biblioteca do STF? Então, próximo slide. Na pesquisa avançada, que tem todos esses campos para os bibliotecários utilizarem a vontade, você tem aqui, Biblioteca, Câmara, Senado, STJ, que não tem no STF. Você clica aí, encontrar, ele vai dizer o quê? Isso é pesquisa. 3 mil itens. De quê? Aí, clica em direito público. Próximo slide. Direito constitucional, 259 obras. Tem nessas outras três bibliotecas e não tem na biblioteca do STF. Então, isso é mais um ferramental para a questão do desenvolvimento dos acervos. Está certo? Próximo slide. Conservações finais. Veja só, o bibliotecário do LexML, tivemos a participação desde a primeira hora. Para vocês terem uma ideia, teve uma prova de bibliotecário do TRT, eu acho que de São Paulo, que falava do LexML antes dele ser lançado, que foi lançado em junho de 2009. E, hoje, o etal do STJ já tem na emenda lá do programa o item LexML, Rede de Informação Legislativa e Jurídica. Eu queria, então, agradecer a participação dos bibliotecários do LexML, na pessoa dos coordenadores do grupo de trabalho, a Nássula e o Ronaldo, eles estão aí, não? Nássula e o Ronaldo do STJ, não estão, não é? E a Edlenice, coordenadora do comitê gestor, que eu vi que ela está ali. Então, é importante que o bibliotecário continue apoiando e desenvolvendo essa iniciativa. E, só para finalizar, dizer que o LexML não é só portal, tem muitas outras coisas que estão sendo desenvolvidas nos grupos de trabalho, desenvolvimento de software, de gestão de texto integral. Na última quinta-feira, o senador Pedro Taques foi o primeiro a apresentar uma emenda ao processo legislativo usando o XML, que é essa tecnologia que nós utilizamos. Então, é... e estamos desenvolvendo bastante. Obrigado, Cristian, pela paciência. Tchau. A pressão do tempo foi favorável, a apresentação do João foi magnífica, não? Só quero levantar quatro aspectos e aí a gente passa para outra apresentação. Primeiro, que ele acaba também complementando essa perspectiva do professor Murilo, de que existem fissuras nesse novo modelo de concepção de biblioteca. Tanto em relação a tipos documentais, hoje o usuário, quando ele faz uma busca, em uma determinada base de dados, ele não está preocupado se é um quadro, se é uma partitura musical ou é um item monográfico, não faz muita diferença. A questão da propriedade também é um outro elemento muito importante. Ele falava muito da intangibilidade do item bibliográfico, do item documental. Depois, a questão da complementariedade das fontes físicas e eletrônicas. Porque há bibliotecas que, no processo de desenvolvimento de políticas de desenvolvimento de coleção, sofre muitíssimo com isso aqui. Compra de fontes eletrônicas não implica necessariamente em aposentar fontes em papel. Dependendo do tipo de usuário, você desenvolve determinadas políticas para acesso a fontes eletrônicas. Evidente. Inclusive, ele mostrava, o João mostrou muito claramente, que necessidades específicas de públicos necessitam de fontes eletrônicas, que são muito superiores à fonte em papel. Em outras situações, não. Ler, por exemplo, Shakespeare, eletronicamente, deve ser horrível, eu penso. É melhor na cama, penso, em papel e tal. Mas, fazer uma pesquisa ou uma revisão de literatura, por exemplo, é evidente que as fontes eletrônicas são extremamente úteis. Outra questão que eu achei muito interessante é a problematização dos catálogos. Porque isso implica também em valorar o processo de descrição física dos itens documentais. Ainda se faz uma leitura de que a descrição física é uma atividade pouco intelectual. E a indexação, sim. Então, o processo de análise conceitual e de tradução, sim, é altamente intelectual. E a descrição física, não. E a gente percebe que naqueles atributos, entidades ali, do FRBR, essas relações, elas se complementam. A análise conceitual, a tradução, porque ali é um processo de tradução. Você diz, isso aqui é... Ele apresenta lá os atributos, as entidades. É um processo de tradução extremamente complexo, eu diria. Então, eu acho que isso aqui é muito favorável a algumas áreas dentro da biblioteconomia. E, por último, a valoração do bibliotecário nesse tipo de projeto. Evidencia, assim, também é um agradecimento da nossa parte, em relação ao Senado Federal, ao João, de nós não estarmos invisíveis. Nós não somos apenas consumidores de uma tecnologia, mas nós estamos produzindo a tecnologia também. Bem, vamos agora para o último. Coragem, não vão embora, não me deixem só. Só que eu perdi. Não estou... Vamos lá. Aqui, está aqui. É o Marcel Leonardo. É bacharel, mestre em doutor em Direito pela USP, com pós-doutorado em Berkeley Law. Ator dos livros de responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet, tutela e privacidade na internet. É professor da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. professor, assessor científico da Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. E diretor de Políticas Públicas e Relações Governamentais do Google Brasil. Obrigado, gente. Bom dia. Antes de entrar aqui com a palestra e apresentar para vocês um pouquinho da visão do Google em relação ao futuro dos livros na era digital, eu queria, no dia do bibliotecário, fazer um agradecimento pessoal. Se eu tive essa carreira acadêmica, foi porque eu tive bons professores e eu tive o auxílio de bons bibliotecários. Desde quando eu li lá Malbatar, Quando Criança, Mika Valtari, Monteiro Lobato e tantos outros livros, passando aí por toda a pesquisa que eu fiz na época da universidade, com mestrado e doutorado, foi graças à ajuda de vocês. Quero que cada um de vocês se sinta pessoalmente agradecido hoje por conta disso, porque realmente faz a diferença contar com alguém que tem essa profissão, que sabe como ajudar a gente na pesquisa. Meu muito obrigado para vocês. Obrigado. 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 Dito isso, pode passar para o próximo slide? Um pouquinho da visão do Google em relação ao que a gente tem visto aí, com relação ao que pode ou não pode ser feito nessa questão da era digital. Que é inegável que a web democratize a informação, dá acesso ao conhecimento, isso já é praticamente um clichê. Nós vimos aí as revoluções todas ao redor do mundo, a gente sabe o quanto a informação faz diferença na vida das pessoas e o papel do Google nisso é tentar trazer para o ambiente digital mais e mais informação com qualidade. O professor Murilo já mencionou a questão do doutor Google, muita gente vai lá e, em vez de procurar, às vezes, o seu médico, se baseia numa informação. E a primeira coisa que o Google notou aí, depois de ter, e que foi o que incentivou a ideia do projeto do Google Books, dos livros do Google, foi justamente essa questão de que a esmagadora maioria da informação de qualidade e de autoridade está offline nos livros. Quer dizer, hoje o Google já tem um acervo de 15 milhões de livros digitalizados, o que pode parecer um número alto, mas os nossos estudos mostram que nós temos aí 130 milhões de obras únicas, consideradas só 2010, quer dizer, não dá nem 5% do acervo mundial. Então, é importante colocar essas coisas em perspectiva. Pode passar. Acho que o primeiro ponto que é importante frisar aqui é que a digitalização ajuda a preservar os bens culturais. Quando tivemos lá, quem se lembra dessa tragédia, entre inúmeras outras, a Biblioteca de Alexandria, etc., mas, quando teve mais recentemente a enchente lá em Florença, em que praticamente todo o acervo lá foi destruído, depois o ministro da Itália, o Mário Resco, diretor executivo, mencionou exatamente isso, quer dizer, se hoje essa enchente acontecesse novamente, o que a gente perderia seria apenas os exemplares em papel e jamais o conteúdo, como já aconteceu no passado. E, obviamente, a ideia de digitalizar não é meramente preservar as obras de um problema físico, mas sim, principalmente, ter essa possibilidade de localizar essa informação de uma maneira indexável, que é o que faz bastante diferença, e, obviamente, de preservar contra outros tipos de problemas. A gente sabe muito bem o que significa, a gente que já passou no Brasil por ditadura e outros regimes em outros lugares do mundo bem restritivos, o que significa um livro simplesmente não poder ser publicado, sumir de circulação, aquela coisa toda, e hoje a gente tem com a digitalização essa disseminação que praticamente impede que isso volte a ocorrer. Pode passar. Então, como o Google enxerga essa questão de ajudar essa digitalização em relação ao mundo? Eu, como autor de livros, autor de vários artigos, sinto isso bem na pele. A primeira vez que eu fui citado num acórdão foi no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por conta de um texto que saiu online, na Folha Online, e não por conta dos livros e dos artigos que eu já havia escrito e que já estavam lá disponíveis em diversas bibliotecas. Então, a gente sabe que as pessoas migram para o online, e acho que um papel fundamental do bibliotecário hoje é, conforme essa convergência acontece, relembrar as pessoas. Olha, o Google é muito útil, a gente obviamente agradece quando as pessoas usam a busca, mas boa parte da informação e a pesquisa de qualidade depende dessa consulta híbrida do offline e do online, e não é só a digitalização que vai resolver. Nesse contexto, o que é interessante de perceber o quanto que os esforços têm aumentado para várias publicações acadêmicas, têm aí agora, tanto os seus acervos em maneira digital, mas não só em maneira digital, em maneira digital e também aberta. Na tela que foi apresentada agora anteriormente com relação ao Google Books, vocês devem ter notado, e quem não notou, faço uma pesquisa que vocês vão perceber, algumas obras o Google pode disponibilizar a visualização integral, outras apenas a visualização parcial, conforme a ágil ou não a parceria, e outras apenas pequenos trechos. E por que isso é assim? Porque, obviamente, o Google tem que respeitar todos os direitos de quem mantém isso online. Obviamente, a ideia aqui é que obras em domínio público, obras que já estão aí, que sejam possíveis de ser consultadas à vontade, possam ser integralmente visualizadas, a não ser que o autor tenha disponibilizado isso, ao passo que obras que estejam ainda sob a proteção autoral, conforme o regime jurídico que possa ser feito, às vezes celebra-se um contrato, às vezes não se sabe quem é o dono, pode-se exibir mais ou menos daquela obra. Qual é a vantagem disso? A vantagem, obviamente, é se o pesquisador quer localizar aquele trecho, já se depara com um trecho de um livro que fale isso, mesmo que ele não possa consultar o livro inteiro, o Google já disponibiliza o link para onde ele pode encontrar aquele livro, seja na sua versão impressa para venda, seja por outras fontes. Pode passar. E aí, qual que é a ideia? Colocar os livros do mundo online na medida do possível. E aqui é importante destacar que isso não significa, e talvez seja aqui a oportunidade de desmistificar um pouco isso, o objetivo do Google não é dar todos os livros de graça para a humanidade, desrespeitar direitos autorais para qualquer um. Não é essa a ideia. A ideia é justamente possibilitar que haja essa escolha, que haja esse controle por parte de quem detém o direito, sem prejudicar quem quer fazer a pesquisa. Até porque, na nossa visão, normalmente existe aí um mecanismo híbrido, ou seja, se você consegue, você é um pesquisador, você encontra um livro que está sobre a proteção autoral e está à venda, você encontra um trecho que é útil para a sua pesquisa. Se você for um pesquisador sério, você, obviamente, não vai copiar o trecho que te interessou sem consultar o resto da obra. Eu, aliás, como autor, me revolto profundamente quando eu sou citado pela metade. Todo mundo já se deparou com isso. Diz que o autor defende radicalmente tal posição, e aí, quando você lê a página inteira, às vezes ele sustentou uma posição como argumento de retórica para depois criticar, e a visão dele era exatamente a oposta. Então, tem que ter um pouco isso em consideração. E, fora isso, uma outra coisa importante tem sido essa ideia dos recursos educacionais abertos. É importante lembrar disso, porque tramita aí, no Congresso, algumas ideias nesse sentido, de fazer com que a pesquisa acadêmica, pesquisa científica, seja, na medida do possível, disponibilizada de maneira aberta, justamente para que seja possível a quem pesquisou fazer as suas próprias... a quem está tendo acesso àquele trabalho, poder desenvolver o seu próprio material. E eu confesso que eu não teria feito a minha pós-graduação, meu mestrado, meu doutorado, sem esses recursos abertos, que já são hoje praxe em alguns aspectos do mundo do direito. A própria Universidade de São Paulo, por exemplo, tem um sistema interessante, por meio do qual você pode defender uma dissertação ou uma tese, você pode reservar os direitos autorais dessa sua dissertação ou tese por dois anos, renováveis por mais dois. Fim desse período de quatro anos, a obra, obrigatoriamente, vai ser disponibilizada a público. A ideia aqui, e eu concordo com isso, obviamente, tenho colegas que discordam, mas a ideia aqui é que, já que quem tenha feito a Universidade Pública contribua com o seu conhecimento, devolva para a sociedade isso dessa maneira. Pode passar. Como que, então, a gente tem trabalhado para que isso seja possível? Como é que um livro se torna disponível nessa versão digital? A primeira delas são as parcerias com bibliotecas ao redor do mundo. No Brasil, inclusive, o Google procura por essas parcerias, a gente tem esse trabalho avançado com o time lá de novos negócios. Nós temos, no mundo inteiro, 43 bibliotecas parceiras hoje, incluindo 12 na Europa. Claro que o projeto não é longe de controvérsia, vocês que acompanharam isso, talvez devem se recordar que, no passado, o Google foi acusado de infringir direitos autorais por fazer a cópia da obra, mesmo que não disponibilizasse a obra inteira para consulta. E, na nossa visão, isso cai dentro do que seria um uso justo desse tipo de reprodução. E há uma controvérsia aí interminável, conforme o país em que você adote. Nos Estados Unidos, isso ainda está caminhando, e país a país existem essas controvérsias de como que isso pode ou não pode ser exibido. Pode prosseguir? E, obviamente, nós temos as parcerias com as editoras. No Brasil, nós já temos várias editoras parceiras também. E a ideia da parceria com a editora é que a busca no Google do livro funcione como uma espécie de ferramenta de marketing para quem é o editor, ou seja, uma versão digitalizada da obra fica disponível e, quando a pessoa procura, ela encontra uma versão parcial dessa obra, ou os trechos específicos que ela conseguiu localizar. Visualiza algum trecho, ou um trecho maior, quem determina isso é o detentor do direito, obviamente, e, na sequência, a pessoa é levada a adquirir o livro, se ela quiser. A ideia é justamente permitir que a pessoa encontre o livro que ela tanto quer. Isso traz um outro ponto, pode passar, que é justamente o crescimento desse mercado de livros digitais. Eu não tenho ainda uma preferência formada. Os palestrantes anteriores fizeram a brincadeira com a questão do livro em papel, ou livro físico. Tem até um vídeo muito interessante, depois que se anunciaram tantos novos tablets, novas tecnologias, tem um vídeo de humor que ensina que ele ensinou, que foi inventada, finalmente, a mais nova tecnologia, o livro, que não precisa carregar, a bateria dura para sempre. Existe essa coisa revolucionária chamada índice, que te permite buscar imediatamente onde está a informação, se você também pode usar esse outro recurso fantástico adicional, chamado marca página, e assim vai. Quer dizer, óbvio que existe espaço para conviver isso, mas a gente sabe que isso tem virado. Até para dar um exemplo, a Amazon, nos Estados Unidos, anunciou no ano passado que as vendas de livros digitais já haviam superado, pelo menos dentro da Amazon, o número de vendas de livros físicos. E no ambiente online de pesquisa, principalmente na pesquisa acadêmica científica, a gente sabe o quão úteis são os repositórios eletrônicos, a ponto de um autor consagrado, que não tem as suas obras em mídia eletrônica, ser, às vezes, menos citado do que alguém que tem as suas obras na versão eletrônica. E aí, mais uma vez, eu reforço a importância do papel do bibliotecário, de conquistar a preguiça do pesquisador, a preguiça do estudante, que, às vezes, parte do pressuposto que o que encontrou online basta para a sua pesquisa. Então, tem que ter esse equilíbrio. Pode passar. E aí, eu toco num ponto que o professor Murilo também mencionou, que é a questão dos direitos autorais. Hoje, pelas nossas estimativas, 75% dos livros no mundo que estão protegidos por direito autoral estão esgotados. Quer dizer, você não consegue comprá-los, você precisa ter a sorte de encontrar esses livros em alguma biblioteca, que os tenha, ou por meio de empréstimo, ou de outra maneira. E é nesse ponto que os e-books, por exemplo, representam uma tremenda oportunidade para essas obras esgotadas. Por que as obras se esgotam? Questão de relação, oferta-demanda. Obviamente, a gente sabe que ainda é caro imprimir, o Brasil é um exemplo clássico disso, ainda é caro você ter o livro impresso. As obras, mesmo quando são publicadas, eu conheço o mercado jurídico, não poderia falar por outros, mas as obras, mesmo quando são publicadas, têm lá uma tiragem bem restrita, que, uma vez esgotada, se não há uma outra demanda por aquele livro, não se justifica uma nova tiragem, uma nova impressão, com exceção dos mega best-sellers do setor. E os e-books, eles eliminam isso. O e-book, ele tem justamente essa lógica da cauda longa, que, não importa se a demanda é baixa, uma cópia digital disponível não ocupa espaço na prateleira. É muito fácil de, simplesmente, entregar quando a pessoa precisa disso. E esse ponto do direito autoral mostra também aquela questão dos trabalhos órfãos, que são aqueles trabalhos que ainda estão protegidos por direito autoral, o autor já faleceu, os herdeiros, às vezes, têm algum direito a isso, mas, ou então, se perdeu a cadeia de a quem pertencem esses direitos. A obra continua protegida, ou seja, ela não pode ser novamente oferecida, seja por via digital, seja por meio de reimpressão, e o resultado disso é que a obra fica lá, isolada, sem poder ser reutilizada, sem poder ser reaproveitada. Por isso que o Google apoia as iniciativas, dentro dessa lógica toda de conteúdo mais aberto, de flexibilização dos direitos autorais, de encontrar um sistema que permita que os autores, que os detentores desses direitos de obras órfãs possam vir, eventualmente, reclamar o seu direito, quando isso for necessário, mas sem prejudicar o uso da obra nesse meio tempo. E todo pesquisador já se deparou com isso, querer a edição mais atualizada, ou lamentar por que um livro não reaparece, por que uma coleção antiga, que não pode nem manusear, porque está disponibilizada numa biblioteca que não dá acesso, existe, mas você não consegue ter acesso. Muitas vezes é por essa briga, ou, às vezes, por esse desconhecimento de quem é o detentor atual dos direitos. Pode passar. E aí, para encerrar, e até para mais uma desmistificação, o Google apoia qualquer iniciativa de parceria para a gente criar uma espécie de biblioteca pública digital. Eu acho que é importante lembrar que todo mundo tem a ganhar quando a obra é colocada dessa maneira de fácil acesso. Ainda que seja conveniente ter acesso aos exemplares físicos, a intenção de ter acesso, pelo menos, à ideia da obra, aos trechos, ou à obra inteira, é muito importante. Eu falo isso até por uma experiência pessoal. O primeiro livro que eu lancei se esgotou em 2009, e eu tive a sorte, ou a inteligência, talvez, de ter comprado os últimos exemplares e esgotar a edição. Com isso, eu encerrei o meu contrato e os direitos daquela obra voltaram para mim. O que eu imediatamente fiz? Peguei uma versão eletrônica e coloquei disponível gratuitamente online. Depois que eu fiz isso, o número de citações dessa obra em outros trabalhos aumentou exponencialmente, porque muitas pessoas me pediam, sabiam que o livro estava esgotado, mas eu não podia fazer nada, porque a editora ainda tinha alguns exemplares. Feito isso, isso foi colocado. Então, esse ponto de equilíbrio, a gente que percebe isso no mundo real, fora do mundo online, faz muita diferença. Quer dizer, possibilitar o acesso a tudo isso, e o Google tem aí essa ideia de tentar avançar com isso, e não é uma coisa de exclusividade. A gente quer que tenha mais parceiros, a gente quer que tenha mais gente interessada em apoiar essas iniciativas, e, basicamente, conseguir avançar com o que a gente faz de melhor, que é entregar informação de qualidade para o usuário, seja o que ele esteja procurando uma informação, um trecho de um livro, um texto de um blog, não importa o que seja, o que importa é que ele tenha acesso e possa navegar a informação como um todo. Era isso que eu tinha a dizer por hoje. Mais uma vez, parabenizo vocês pelo dia. Muito obrigado. Você acompanhou a reapresentação do painel Organização e Recuperação da Informação no Século XXI, Paradigmas e Desafios, em comemoração ao Dia do Bibliotecário, neste 12 de março. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.